Tatinhos e tatinhas, esses são os próximos eventos que eu estarei presente, então se você quiser me conhecer, clica no primeiro link da descrição pra mais informações, beijão! Oi, gente, aqui é a LV, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é o seguinte, galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um Murder aqui no canal! E é o seguinte, galera, estou aqui com o Stux! E aí, gente, eu tô tranquilo! Com o Orion! Fala, galera, beleza? Olha aqui! Com o Lupe! Fala aí, galera, aqui é o Lupe! E com o, mano, o cara que tem que ser diferente, né, velho? Ele tem que tá atrás de mim, em vez de tá do lado! Adriano! Eu tô dando uma sarrada no ar, meu irmão! E aí, galera, aí! Vamos dar uma sarrada no Minecraft? Pera aí, deixa eu dar uma sarrada no Minecraft! Vou dar uma sarrada no ar aqui, mano! Aqui, ó! Vamos dar uma sarrada no ar, ó! Daqui de cima, mano! Maior sarrada do Minecraft, pessoal! Vai! Um, dois, três e... Ah! Tirou, 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 tirou! Calma! Um, dois, três e... Pelo amor de Deus! Olha que eu tô muito otário, gente! Pelo amor de Deus, galera! Mas, enfim, galera, antes da gente tirar uma partida de Madeira, eu tenho que lembrar vocês que o Fistão ADR vai rolar dia 23 de abril no Rio de Janeiro! Então, mano, compre os seus ingressos! Clica no terceiro link da descrição e garanta os seus ingressos pra, mano, porque vai ser muito legal! Vai estar eu, o Rezende, o Órion, o Adriano, o Mão, o Pedro, o Poki, Miss, o Flux! Vai ser muito legal! Então, clica no terceiro link da descrição pra comprar os seus ingressos! Vou entrar na partida e nós já voltamos! Ok, galera! Entramos aqui uma partida com esse... É, Adriano! Vira tua mão, hein, amigão! Ih! Ih, Adriano! Tá ligado, né? Eu tava testando aqui se o botão tá funcionando! Ah! Meu Deus! Adriano já... Vira a luz, meu Deus! Quem acendeu? Acendeu e desligou! Caraca! Acende a luz! Não, não é alguém que tá desligando aqui! Deixa eu ligar, mano! Como que é a música? Acabei de ligar a luz! Apaga a luz! Acende a vela! Aí, ó, liguei a luz! Liguei com essa música, beleza, galera! Obrigada! Mano! Tá desligando a luz? Ô, só pra mim que não tá vindo nenhum fragmento! Ah, velho! Eu tô sem nenhum também! É, amigão! Você podia me dar um fragmento, né, cara? Ah, eu tô com medo do Adriano! Ele era o Murdered mesmo! Obrigada, cara! Obrigada, cara! Você é um amorzinho, pessoal! Você é um amorzinho! O Adriano o quê, meu irmão? Mano, eu não tô enxergando! Minha janela tá aberta! A claridade tá toda no monitor! Coisa, tá foi escuro aqui, velho! Eu tenho que fechar a janela! Eu não tô enxergando nada! Eu não sei se eu liguei ou não! Eu não sei ligar a luz! Liga a luz! Eu já liguei! Os caras tão desligando! Ah, esses caras são... Acabei de ouvir o nego matando! Quem que tá aqui? Cadê? O Stuxx tá disfarçado de pedra! Não tô, não! Olha aqui! Você tá louca, mano? Não tô, não! Ah, meu Deus! Nossa! Ui! Eu não matei! Eu não enxerguei! Eu vi quem era! Quem era? Ai, tu deu sorte que eu não enxerguei, tá? Sai! Sai, por favor, mano! Eu não falo quem é! Eu não falo quem é! Mas, por favor, não me mata, velho! Por favor, de coração mesmo, velho! Eu agradeço sinceramente! Stuxx! Não é eu! Não é eu! Oi, Stuxx! Para, mano! Na moral, eu estou sem amizade, mano! Na moral! Nossa! Nossa, Lupe! Você é muito sanguentado, velho! Você é muito louco! Agora que eu já cagoetou no chat! É o Lupe! É o Lupe! Eu só não atirei! Lupe! Eu só não atirei porque eu não enxerguei! É, velho! Óbvio, né? Tá sem o óculos! Não, eu fechei! Eu tô muito cego, mano! Ele é muito cego! Tá sem o óculos! Tá sem o óculos! Eu tava fora! Tava claridade no monitor, bobão! Eu tô sem espada, mano! Ô, eu larguei! Boboca! Passa o Lupe! Sai, Bibi! Cadê? Cadê esse Lupe, mano? Caraca, o Lupe tá travado, velho! Vocês estão me ouvindo? Você tá parado! Eu vou assim, a gente tá te ouvindo! Vai ser o Lago! Ah, que bom, pô! Aproveitar pra ir e te matar, então! É, então! Mata o Lupe! Tá tranquilo, então! Só que eu tô sem... Eu caí do server! Você caiu? GG! Eu já vi na minha vida, velho! Na moral! Que pregulhinho! Ganhamos, pessoal! Chora pra nós! Vamos pra mais um, então! Beleza, galera! Entrou aqui mais uma! Vamos que vamos! Mano, na moral! O Lupe é um cocôzinho! Nossa, esse mapa aqui é bom, hein! Nossa, o Mude já tá matando, já? Já tá? Eu tô aqui na tranquilidade, velho! Tô aqui na tranquilidade, velho! Ah, eu também! Eu não vi, não! Tô totalmente pacífico agora! Não, esse mapa tem cabeça no mapa! Não, mas eu vi matando também! Parece que é o Oren! Ah, não! Tem cabeça mesmo! Tem cabeça na loja! Não é eu não, mano! É o Oren! Meu Deus! Acho que é o Oren! O Oren consegue nem disfarçar! O Oren já tá matando! É! É o Oren! É o Oren! Ah, mano! Nossa, o Oren! Eu ia pegar o Oren agora, mano! Peraí, 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 peraí! Então, o Oren! O Adriano sarsou bem pra caramba! Por quê? Porque ele falou, não! Tem cabeça nesse mapa mesmo! Aí a gente achou que era o Oren! Na verdade, o Oren! Filho da mãe! Mano! Ok, galera! Estamos aqui em mais uma! Vamos que vamos! Caraca, mano! Velho, eu tô ficando bem brava! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá, tentando mentir, ó! Tentando mentir! Tô ficando bem brava porque, velho, queria ser muito inocente, velho! Só que eu sou o Murder! É, com certeza eu sou o Murder! Eu ouvi alguém com o mouse! Agora é sério, agora é sério! Não, eu vi aqui, ó! Olha uma morte aqui, ó! Eu também vi, mano! Tá ouvindo alguém? Tá ouvindo o mouse, Vivi? Você tá ouvindo, mano? Você morreu pro cara, não fui eu, mano! Tá, me encher se puder, não! Eu cago assim, mano! Cai fora daí! Olha lá! É a Bibi, mano! Vai, olha! Pega ela, mano! Sai aí na tua direita! Você! Me caguetou! Você tá ligado que agora vai ter... Sofrer as consequências, tá ligado? Do Murder! Nossa, eu saio louca, mano, da vida, velho! Mano, eu sou assim, tá ligado? Eu não tenho isso comigo, não, velho! Não tenho isso comigo, não! Olha ali, todo bonitinho! Mano, eu não achei um scrap até agora, cara! Eu tô roubando tudo, seu babaca! Mano, a Bibi tá louca, velho! Agora eu fiquei bravo! Ah, não tem saída! Olha o Orion aí do teu lado! Orion, se é o próximo, Orion! Sai! Sai daqui! Tem mais um, tem o Adriano também! O Adriano tá quieto por quê? Tá com arma? Vagarosa! Olha, o Adriano tá no fim, só tô caguetando tudo! Eu tinha sete scrap, mano! Nossa, mano! Mano, eu tenho um scrap! Um! Meu Deus, velho! Mano, não é por... Ah, Bibi! Por quê? Eu ia pegar o meu segundo scrap! Ah, tadinho! Ah! O Baby! Sua gola! Ah! O Baby! Quem venceu? Aham! Ah, Bibi! Zinha! Vai! Mano, eu achei um scrap o jogo inteiro, cara! Ai, seu óculos não tá funcionando muito bem, né, Adri? Não uso óculos! Ah, como? Você tem 70 anos? Todos os velhos têm óculos! Ok, Gaia! Entramos aqui mais uma! Nossa, mano! Só porque eu queria ser detetive agora, velho! Mano, eu sou um merda! Eu vim de merda, velho! É, eu vim de merda! Pô! Ah, já mandaram lá, ó! Bibi! É a Bibi! Nossa! Não, não, não! Eu tô falando sério! Agora eu tô falando sério de verdade! Não sou eu, mano! Eu não sei por que eu tô colocando Bibi no chat! Não, eu acho que é Bibi 5! Ah, meu Deus! Não, se eu morrer pra algum de vocês, eu vou ficar muito puta! Eu nunca mais chamo pra vídeo, mano! É o Orion! Que eu! É! É o Orion! Porque ele tava tentando me culpar! Justamente pra... Nossa, Orion! Não, não, não! Eu sou um cara bonzinho, gente! Não! Olha lá, é a sua voz aí! Eu acho que o Adrien não... Eu morri! Eu morri! Não é o Orion! Não é ninguém! Não é eu! Não é a gente da carro? Não! Você me dá um fragmento, eu te amo, velho! Nossa, eu te amo! Eu te amo! Eu te amo muito, cara! Nossa, eu não vou falar pra ninguém quem é, mano! Só pro desaforo! Só pra ter que ser da carro! Deve ser da carro! Ai, mas tu é vacilão, né, meu irmão? Não vai contar, não? Né, meu irmão? Ai, meu Deus! Morri! Cuidado, Adrien! Cuidado, Adrien! Cuidado, Adrien! Cuidado, Adrien! Não, corre! Mano, o que é o filho da mãe, velho? Adrien e Oro, corre! Nossa, o que é o nome do cara? Qual que é o nome? Adrien não vai conseguir escapar, Adrien não vai escapar. Eu sou o rei do murder, cara! Quem que é o nome? O nego nunca me mata, cara! Qual é o nome? Quem que foi? Aqui! Ninguém me mata, porque eu sou o rei do murder. Os caras respeitam, né, meu irmão? Pra fazer a cabeça pro rei? Beleza, Adrien, você é o rei, então. Vamos pra mais uma. Beleza, galera! Entramos aqui na última partida e agora, mano, eu quero matar geral. Ah, não, tem o murder. Sou, mano? Ah, não, né, baby? Já mandaram Stux murder ali, ó. É Stux? Murder? Nossa, sim. Mano, na moral, velho, até agora eu não fui uma vez, o murder. Ah, beleza! E eu sou... Carideiro pra caraca, meu irmão. Mano, eu tô falando sério, para de babagem, velho. De babagem. Mano, na moral, se vocês me matarem, eu vou ficar pistolão, velho. Não, pistola que eu tenho na mão aqui, amigão. Eu vou ficar muito pistola se vocês me matarem. Morreu, Viní? Eu morri, galera. Meu Deus. Ah, eu já tô... Mano, para, 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 para. Órion, órion, órion. Foi o Stux! Toma, seu trouxa! Meu Deus, que tiro foi esse? Eu não, Cris. Mano, eu venho de uma cabeça e tá o Stux indo embora, assim, ó. Meu Deus do céu, foi muito tiro certeiro. Eu não imaginei que eu ia acertar de primeira. Galera, seguinte, mano. Esse vídeo de murder vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like favorito e se inscreva no canal, que é muito importante. Sério, por favor, se inscreva no canal. Se você não for inscrito, cria uma conta no YouTube e se inscreva, galera. E também deixa like nesse vídeo, porque ajuda muito na divulgação. Se inscreva no canal do Adriano, do Oran, do Stux, do Lupe, que vai estar na descrição. E não se esqueça que o primeiro link da descrição são todos os eventos que eu estarei presentes. Se você quiser me conhecer, me dá um abraço, um beijo. Clica no primeiro link da descrição. E a galera do Rio de Janeiro, clica no terceiro, porque lá é especificamente o evento Festival ADR que vai rolar dia 23 de abril no Rio de Janeiro. Galera, muito obrigada a todo mundo aqui, é Gil. Um beijinho pra vocês e... Falou! Tchau, tchau!